Música Quando Resident Evil Revelations foi anunciado, muitos narizes de fãs se torceram. Afinal de contas, o mais novo episódio da famosa saga chegaria exclusivamente ao Nintendo 3DS, com a proposta de trazer de volta o antigo terror que transformou a franquia em um sucesso. Com a trama global que envolve o bioterrorismo e as organizações de governo que combatem a ameaça, o game usa e abusa das funcionalidades 3D do console. Trazendo de volta Chris e Jill, dois dos personagens mais queridos de Resident Evil, a Capcom quer provar que é possível fazer um game de respeito fora dos consoles de mesa. Música Resident Evil Revelations é uma resposta aos fãs. É a prova definitiva que a Capcom está sim atenta aos nossos pedidos e ainda sabe fazer um game como antigamente. O título para a Nintendo 3DS é extremamente tenso e, sem dúvida nenhuma, vai te fazer passar alguns momentos de pânico na frente do portátil. São diversos os fatores que deixam o jogador tremendo, mas o principal deles é a escassez de munição. Em diversos momentos, correr dos monstros é a melhor opção para economizar algumas balas, que poderão ser preciosas em um momento seguinte. Só não pense que isso será fácil, já que as criaturas possuem diversos tipos de ataques e aparecem de todos os cantos. Surpreendendo o protagonista a cada sala. A trilha sonora também merece destaque. Assim como nos games clássicos da franquia, ela tem momentos calmos e movimentados, que pontuam as cenas de ação e as partes nas quais o jogador pode ficar um pouco mais tranquilo. A sensação, porém, é de nunca estar seguro, mesmo em um cômodo vazio. Resident Evil Revelations exibe, sem dúvida, um dos melhores gráficos já vistos em um console portátil. Mesmo com os efeitos 3D ligados no máximo, os visuais continuam belíssimos e impressionam principalmente nas cenas de corte, que não devem muito para os vídeos que vemos em títulos para consoles de mesa. Novidades nos controles também deixam a experiência mais fluida. Agora, basta pressionar um botão para utilizar itens de cura ou arma secundária. O gerenciamento de inventário é feito em baús espalhados pelo game. E agora, também é possível dar upgrades nas armas por meio de peças coletadas pelos cenários. O Genesis Scanner também merece ser citado. A máquina, capaz de localizar itens escondidos pelas salas, incentiva a exploração de cada um dos belíssimos cantos do cruzeiro Queen Zenobia, que serve de cenário ao game. O equipamento também pode ser utilizado para escanear inimigos e obter itens. A trama de Resident Evil Revelations é interessante, lotada de reviravoltas. Por meio do sistema de episódios, utilizado pela Capcom, é possível controlar diversos personagens em trechos diferentes da mesma história. Cada um deles tem sua própria importância e contribui para um desfecho impressionante. Temos ainda o Raid Mode. Neste extra, voltado totalmente para o combate, o jogador deve passar por cenários já conhecidos do game normal, acabando com uma série de inimigos que têm diferentes atributos e que se comportam de maneiras variadas. Ao seu favor, armas especiais e upgrades exclusivos do extra. O sistema de progressão de Resident Evil Revelations também merece destaque. Tanto o modo de campanha quanto o Raid Mode garantem pontos que podem ser trocados por novas armas ou roupas. O game também conta com missões que funcionam como as conquistas dos consoles de mesa e premiam o jogador que cumprir certos requisitos, como matar um determinado número de inimigos ou não usar itens de cura. Alguns problemas impedem que Resident Evil Revelations seja o game que todo fã pediu adeus. Uma das principais falhas do título é a baixa qualidade das cenas de corte. Não, não estamos falando dos gráficos que já foram elogiados, e sim dos diversos artefatos de compreensão que podem ser vistos nos vídeos. Além disso, todas as cutscenes aparecem com as cores chapadas, como se o brilho do console estivesse desregular. A trama, apesar de interessante e cheia de reviravoltas, é extremamente fragmentada e pode ficar confuso. Devido ao formato episódico de Revelations, tudo acontece muito rápido, e caso você pisque, pode perder algum detalhe importante e essencial para o entendimento do errei. Revelations é a prova definitiva que a Capcom não se esqueceu do bom e velho Resident Evil. O game é cheio de cenas aterrorizantes e conta com inimigos realmente ameaçadores, que colocarão a habilidade do jogador à prova em cada esquina. A trama é profunda e interessante, com personagens fortes e as reviravoltas de sempre. Apesar de poucas falhas, Revelations é o game que os fãs da saga estavam pedindo desde 2005, quando Resident Evil 4 chegou às lojas. Apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se para ficar aterrorizado novamente. Just doesn't add up. We rise from the dead. Our spirit to callous and immutable force.